O que é esse, Sabu? Aê! O próximo, Sabu! O próximo! Aê! Olha o gatinho! Dá pra ti! Fala gato! Gato! Como é que chama isso aí, Samuel? Qual que é esse, Samuel? Cavalo! É o cavalo, vai pro próximo! Tá acabando, hein? Qual que é esse, Samuel? Ah, o passarinho! Aê! Aê! Mais um, Sabu? Qual que é agora, Samuel? Qual que é essa, Samuel? Manda pra ti! Qual que é esse? Qual que é esse? Aê! É o calor! E agora? Finalmente! E qual que ficou? Qual que é agora? Cadê o fandeiro? Cadê o fandeiro? Esse é o seu amor! Cadê o fandeiro? Aê! Muito bem! Parabéns, Samuel!